Olá, meu nome é Gonçalo Galvão, eu sou João Rocha, Bruno Barata, cá estamos novamente aqui com o nosso amigo Bruno Barata, mais depressa agora que dá para se desligar, mas também hoje também tinha que ser, portanto, que é um disco também fez, nós já tínhamos prometido, fez parte também do nosso imaginário e crescimento mesmo, e também daquilo que nós fomos ouvir enquanto amizade, estes discos também nos acompanhou, portanto, e hoje, no seguimento do Britpopit, também temos estado a falar do Gradescape do Juller, olha como tinha prometido, grande e pequeno, What's a Story, Morning Glory, dos Oasis, grande capo, é verdade, também gosto muito, o segundo álbum dos Oasis, o difícil segundo álbum dos Oasis, grande álbum dos Oasis, portanto, e antes de chegarmos a este disco, portanto, temos alguns momentos importantes para os Oasis e para a música, portanto, acabou por ser a base de lançamento dos Oasis e a base de lançamento deste What's a Story, Morning Glory, já falámos, portanto, só muito rapidamente, para não estarmos sempre a repetir, portanto, a morte do suicídio do Kurt Cobain, momento importante, porque os Oasis surgem, não com este disco, mas com o anterior, logo de seguida, seis dias depois, sai o primeiro single dos Oasis, portanto, começa a ser a fundação do que é e do que foram os Oasis, até este disco, o The Story, Morning Glory, e tudo começou por aí, portanto, foi a explosão musical e a explosão criativa das Oasis. Porque já falámos de aquele vazio que se gerou com a morte do Kurt Cobain, estava mesmo a pedir qualquer coisa nova, o Grunge já tinha, estava pela hora da morte, ou seja, porque tinha morrido, de facto, o pai, todo aquele movimento, e que, se calhar, até há pouco, dizem que os Nirvana eram só Grunge, foram mais do que isso, mas, pronto, o mundo musical, digamos assim, estava preparado para outra coisa, e apareceu outra coisa. Sim, aliás, e eu acho que é que é importante, e é que aqui começam a enquadrar, é só fiz este primeiro enquadramento, porque é importante explicar-vos o porquê desta explosão toda dos Oasis, porque não sei quando saiu este single, eu acho que a grande força que os Oasis ganharam com este single foi um pouco da atitude que os irmãos Gallagher puseram logo desde início, aquela arrogância que eles trouxeram, aquela coisa de defender os meninos da classe da operária, Exatamente. E se criou no goto dos ingleses, e criou no goto do mundo, aquela vida toda que eles quiseram trazer, e principalmente aquela arrogância toda que eles quiseram trazer. Mas com uma roupagem de rock, antiga, quase, de regresso de rock and roll, pura e dura. Eles representavam, na minha opinião, digam-me pois vocês, eles representavam aquilo que era ser inglês, que era rock and roll, futebol... Mas vindo do povo, das massas, das classes trabalhadoras, dos hooligans, da malta que ia com os pubs... Eles eram os bad boys, eles representavam quase aquele imaginário que nós temos do inglês daquela época, lembramos dos hooligans, daquela polémica toda, eles representavam um pouco tudo isso. Eu lembro-me de ver, eu já falei aqui, e se tiveram a oportunidade depois de ver o vídeo do Familiars to Millions, portanto o concerto dos Oasis, a forma deles verem os concertos é um pouco assim, é cerveja para toda a gente, festarola e aquela coisa de ir vestidos com as camisolas dos pubs... É quase imperial, quase imperial como que aparecia, não era? E os irmãos Gallagher representavam um pouco isso, era essa pose, não víamos isso nos Blur, por exemplo? Não, os Blur eram uma banda bastante diferente, e depois tinha também aquela velha questão das classes sociais, os Blur vinham de outro meio, de outro meio social, mais de classe média, e os Oasis, juntando a isso tudo que tu disseste, depois ainda há dois ou três pormenores, que se calhar até nem eram preparados, mas também ajudaram, por exemplo, a pose do Liam Gallagher, que fazia lembrar muito o que tinha acontecido imediatamente antes com o Stone Roses, com o Ian Brown de Stone Roses, exatamente, até era parecido com ele. O Stone Roses é a banda preferida, ou uma das grandes preferências do Liam Gallagher. Os Oasis vieram quase como sucessores, agora que tivessem um som muito diferente do Stone Roses, mas eram quase os sucessores do Stone Roses, e depois juntam-lhe os pozinhos do Beatles, pá, isto é imbatível. E os Oasis, pronto, para muita gente, estavam ali os novos Beatles, pronto, e para todos os efeitos, e vamos falar de um álbum, que quando saiu, teve, em Inglaterra pelo menos, teve uma repercussão ao nível dos álbuns dos Beatles, provavelmente, havia uma Oasis mania quase em Inglaterra. Sim, isso é de cara, não se pode comparar os Oasis aos Beatles, até pela discografia que os Beatles têm, porque é de longe, muito maior e muito mais diversificada do que é os Oasis, que é uma discografia muito mais curta, portanto, nem se pode considerar, nem se pode olhar para as épocas, portanto, aquilo que os Beatles criaram nos anos 60, não havia, metade dos meios que os Oasis tiveram lá à comparação, mas os Oasis, a nível de reconhecimento musical na Grã-Bretanha, não tiveram muito longe do que foi o Filipe. Retingiram o estatuto, quase, estavam quase a chegar a esse estatuto que os Beatles tiveram em Inglaterra. E depois desse primeiro disco, começou-se a trabalhar, então, no difícil, sucessor, portanto, nesta relação. Normalmente, é sempre muito difícil, dá muita expectativa. Mas no primeiro disco de sucesso. E para além da expectativa que se jurou e do sucesso que teve o primeiro disco, tiveste mais a situação do que os próprios Irmãos Gallagher meteram dentro da própria branda e da pressão que eles solucaram eles próprios, porque eles já tinham a ambição de conquistar os Estados Unidos. E queriam ser o melhor para todo o mundo, a maior para todo o mundo. Não, mas isso foi sempre de caras, isso foi sempre daquelas... Assumido e dito várias vezes para eles que eles queriam e iriam ser a conquistar o mundo e queriam ser a melhor para todo o mundo. E então, para isso, teriam que, de facto, conquistar os Estados Unidos. Depois tinham ali um segundo nível de objetivos, que era vencer a guerra com os Boller. Portanto, já estava a começar, eles queriam arrumar com os Boller de todo. Mas que, claro... Essa guerra, vós é que me conheciam ambos. Toda a gente, toda a gente. E era isso que eu ia dizer. Isso é Marte. Todos nós. Mas que há uma questão britânica. Havia essas diferenças. Havia-se que há necessidade. Tu tens de ser o dos Boller ou dos Away. Eu lembro quando andamos no secundário. Nós andamos dos dois. Nós, aliás, já falámos aqui no vídeo do Britpop. Eu e o Gonçalo, pelo menos, comprámos os discos no mesmo dia, os dois. Eu lembro no dia de comprar, cara, e fui comprar os dois no mesmo dia. Os álbuns da Guerra. Eu também comprei... Já não me recorda qual é que eu vi primeiro. Tu sabes qual é que eu viste primeiro. Eu ouvi o What's Story, Morning Glory. Porque era o que tinha mais... Pá, toda a gente tinha mais vontade de ouvir. Eu também deve ter começado por aí, mas já não me lembro. Aliás, eu lembro-me, agora só que iam à parte, eu lembro-me, antes de rebentar o estrondo do What's Story, Morning Glory, eu recordo-me de o disco estar quase, estar quase para sair. E, por normal, onde eu comprava os meus CDs, na altura CDs, me terem dito, é pá, olha que vai sair o novo disco dos O.E. Diz-te que vai estar na guerra, pois tu vais ter cá vir comprar isto. Enfim, aconteceu, de facto. Depois, entrando, começaram a sair os singles. Nós não tínhamos acesso à internet nessa altura, portanto, era mais difícil nós termos acesso à informação. Mas lembro-me de terem dito isso e eu... Até se vejo a expectativa que havia em Portugal. Certo, exatamente. Portanto, e depois, de facto, ter começado a sair os singles e depois, claro, ter ido comprar. Mas comprei os dois no mesmo dia, mas lembro-me, recordo-me de ter ouvido primeiro o dos O.E. Pronto, e entretanto, claro, a rápida ascensão dos O.E.s, isso foi notória, portanto, acabaram por ir ao mítico Top of the Pops, teria que sair, já falámos aqui várias vezes. Tantas bandas que começaram em sua fama, digamos assim. Onde tocaram a Some Might Say, que é a única música deste álbum em que ainda participa o Tony Carroll, o atorista... Aliás, porque foi... Foi a ser despachado de uma maneira... Foi a seguir à apresentação do Top of the Pops, onde eles tocaram esta música, que eles despacharam-na completamente e foram buscar o Alan White para a bateria, para depois irem, então, para o estúdio e começar a gravação deste What's Thorne Morning Glory. Porquê que achas que eles... Por exemplo, eu sei que tu também já viste o documentário sobre os O.E.s, o Supersonic, que aborda esta questão... Tem um documentário também. Um ótimo documentário, aborda a questão da substituição do baterista, mas nunca fica claro o que é que aconteceu realmente. Porque eles dizem que ele era limitado, mas porquê que aconteceu logo depois de ter ido ao Top of the Pops? Acho que o problema não foi-se. O Noel Gallagher é inteligente demais para isso. Ele deve ter achado que a imagem dele não era... Era mais com o Caracóis, o cabelinho assim, um cacau de nerd. Tinha mais a imagem de cegais dos boleros. Tinha mais pita de cegais dos boleros. Se calhar foi por aí. Se calhar foi por aí. Então foram buscar um gajo que podia estar perfeitamente, também, se calhar, com um outro aspecto, com o cabelinho rapado e tal. É que eu, sinceramente, não me parece nada que seja melhor baterista que o outro. Porque, quer dizer, não é difícil. É curioso, é curioso. É curioso ele ter acontecido após a apresentação no Top of the Pops e antes de arrancarem a gravação do disco. Portanto, eles acabaram para ir para o País de Gales e levaram consigo, então, o Owen Morris para a produção deste disco. E que aquilo foi e fluiu todo... Estava-lhes a fluir a nível de criatividade, tudo muito bem. Eles chegaram a falar que eles chegavam a finalizar por completo, não só gravações, mas deixarem a mesma música completamente fechada, completa. Estavam a fechar uma por dia. Portanto, a coisa estava a fluir muito bem. A nível criativo, a coisa estava a correr muito bem. Ora, não tivesse aquilo, depois os irmãos Galeager lá não tivessem o barulho, não é? Nunca pode fazer muito tudo bem. Chega-se a uma altura que... Estava-se mal. Porque, apesar de estar a correr a bom ritmo, as gravações, tinha que dar problemas. Portanto, tinha os irmãos Galeager lá, tinha que dar problemas. E foi aqui que começaram os problemas entre os dois manos Galeager. Que é que eu diga que houve duas guerras que fizeram os Oasis, a guerra com os Blair e esta é a guerra dos irmãos. Sim, é verdade. Sim, porque também foi uma... Estou-se super-mediático. Ainda hoje... Eles atacavam-se na imprensa. Ainda hoje. Ainda hoje. Pronto, reza a lenda. Reza a lenda que esta guerra não foi Martin, que ele começou com o Underwall e que é Don't Bec in Anger, onde o Noel Galeager, portanto, ele tinha sido, ele tinha escrito as músicas e ele queria cantar, pelo menos, numa delas. E o Liam não achou muita piada. Porque ele é que era o vocalista. Ele é que era o vocalista. E não fez mais nada. Agarrou-se embora. E disse que não tocava mais e não gravava mais nada. Portanto, isso acabou por abandonar as gravações que ainda assim ainda seguiram durante algum tempo. Inclusive, o Noel Galeager gravou a Don't Bec in Anger e a Underwall e deixou as músicas finalizadas. E depois foi quando o Liam acabou por ouvir, o produtor acabou por fazer chegar ao Liam Galeager a versão do Noel destas músicas e ele acabou por achar que a voz do irmão até se encaixava bem. Eu tinha aqui a dar. Eu tinha aqui a pintar. E outra coisa curiosa, que eu achei curioso no livreto do CD, diz-me que o Saki também é, acontece assim, o livreto do CD não identifica quem compõe as músicas. Parece que é daquelas bandas que todos eles compõem as músicas. Portanto, o Noel Galeager a confiança era tanta, porque ele compôs as músicas todas, mas a confiança era tanta que ele já nem precisava dizer que era ele o compositor. Não há essa indicação. Ah, por acaso aqui tem. A Itália? Qual songs written by Noel Galeager. Noel Galeager. Aqui não. A versão em CD, e este CD é o tal desse da altura, portanto, é uma primeira edição, seguramente. Foi o CD comprado em 95 e não tinha, não tinha essa indicação, o que eu achei, ah, interessante. Tem, por acaso aqui. Por acaso aqui. Ele agora já assume. Por acaso aqui. Foi ele que escreveu todas as músicas. Mas entretanto, as gravações continuaram, mas os problemas não podiam ficar por aqui. Portanto, mantemos aqui os irmãos Galeager fechados no mesmo espaço, isto era complicado. As guerras de palavras entre eles foram-se adensando, eles próprios começaram a fazer essa autopromoção onde as guerras entre eles, os dois dentro do estúdio passavam para os tabloides, que não se sabia muito bem como é que a informação chegava cá fora, mas com a certa idade é que aquilo começou a fazer manchetes de jornais das guerras dos humanos Galeager dentro do estúdio. Mas aquilo ali mentava-se por si só, porque era. Eu lembro-me de ler que as guerras pareciam que eram treta, aquilo era marketing. Então vendia nessa parte, que era a primeira fase do processo, e depois era a fase que se percebia que não, aquilo tinha mesmo acontecido, eles tinham mesmo andado à pancada no avião, eles tinham mesmo andado à pancada em palco nos Estados Unidos não sei onde, e depois percebia-se que era verdade, então a história voltava a ganhar uma força. Uma dimensão enorme. E era sempre isto, esta bola de neve. E mais, eles em estúdio depois tiveram uma situação quando isso começou a gerar-se, começou a sair para os tabloides, onde estas guerras de palavras e coisas parecidas e de gravações e aqui, ao que parece, até já foi durante a gravação, isto depois se tornou aqui e então ganhou esta coisa toda ainda maior foi a gravação do Champion Supernova, que é isso aí que o nosso amigo é que pode haver a volta disso, uma coisa tão forte. mas que por causa porque o Noel acho que se irritou com o Liam porque o Liam não conseguia chegar às notas com o Noel porque tem que ir. E então acho que se irritou com o Liam, acho que chatearam, tiveram estes problemas de costume e o Liam Gallagher não fez mais nada, agarrou, foi sair do estúdio e foi ver uns copos valendo para um pouco a via perto do estúdio e quando regressou, novamente já num estado alcoólico avançado, trouxe a malta toda aqui encontrando-me pela rua e inclusivamente onde trouxe um jornalista que acabou por se infiltrar ali no meio, estar lá no meio e ir para o estúdio com eles e o Noelga passou-se com o Liam e aquilo foi ao extremo mas chegou ao extremo deles andarem à pancada mesmo forte e feio uns com os outros que a malta lá puseram toda a gente na rua e aquilo foi... Uma experiência da onda das Oasis da sua grande mas agora eu acho que agora provavelmente já vamos por aí, não é? Vamos esquecer as guerras e vamos falar da música porque há aqui muito boa música neste disco este disco tem fama tinha muita expectativa e acho que cumpriu as expectativas na altura. Não, e cumpriu as expectativas pá, para mim nós falámos do Greatscape e que eu gosto bastante do Greatscape mas para mim este é o melhor disco. Epa! E foi um disco O que estava à espera era assim, não é? A difícil... Olha, mas eu não te digo que não tenhas fama foi um disco não concordo contigo foi um disco pessoalmente mais importante apesar de eles terem coincidido a nível temporal e ter sido um disco que me acompanhou muito também o Greatscape e ser um grande disco para mim foi teve uma importância maior e enquanto disco eu gosto mais vou concordar contigo acho mas estou a concordar contigo só agora na minha cabeça está-se a formar uma ideia porque eu nunca pensei nesses termos por acaso e comprei os dois no mesmo dia e nunca pensei nesses termos de qual é que gosto mais de ficar por serem tão diferentes mas como nós falámos no vídeo anterior eu tenho uma secção do Greatscape com a qual gosto de falar que é a parte final e embora ache todo o resto do disco muito bom mas o Greatscape não é o melhor disco dos Blurk e What's a Sorry Morning Glory é o melhor disco de Zoezo e em comparação acho que é um disco muito mais coeso do que o disco dos Blurk que vem um pouco a vários anos a tudo e aqui isto é um disco de uma banda a querer marcar posição e se calhar não é mais variável e é mais coeso porque se calhar a banda também tem as suas limitações mas seja lá pelo que for é um disco mais coeso é um disco mais forte do que o Greatscape eu recordo mas para já não há aqui música nenhuma que já lá vamos podemos ir já lá às faixas mas que eu salto e recordo-me de quando comecei a ouvir quando comecei a ouvir este disco senti que de facto estava ali algo de importante era um disco importante acho que assim é mesmo esse o termo acho que o termo é exatamente isso estava aqui algo de importante de alguém a querer fazer alguma coisa importante e que atravessasse um disco que atravessasse fronteiras que não fosse uma coisa meramente inglesa mas que ultrapassasse esse conceito do ser inglês e que a coisa fosse muito mais longe e acho que é um disco fabuloso e daí dizer que ok não podemos fazer a comparação a Oasis Beatles não faço de todo porque não é comparável em todos os vectores não são comparáveis mas há tanta gente que compara eu também não percebo muito bem há muita gente diz que os Oasis basicamente copiaram os Beatles e fizeram o carrinho toda assim não vejo isso é um som muito diferente primeiro tomaram os Oasis alguma vez se calhar foi aquele impacto inicial que eu estou mesmo botaram o orgulho britânico porque se calhar a música britânica também estava um bocado acima e se calhar precisava que acontecesse um fenómeno tipo e os ingleses queriam que isto fosse a pôr a música britânica no mapa e isso sem dúvida alguma mais o que os Oasis foram de facto voltaram a pôr a cena musical e fez-me não sei se a vocês fez isto a importância que este este teve para mim foi ir a descobrir e por isso eu estou a dizer que este para mim foi peça fundamental no que foi do que eu hoje ouço do que foi o meu crescimento musical e do que me fez procurar muita coisa que eu nem sequer conhecia e por isso é que eu estou eternamente grato a este What's Story Morning Glory porque me fez procurar coisas novas daqui para a frente e fez-me recuperar muitas coisas antigas que existiam e que eu nem sequer conhecia portanto à época eu recordo-me estar muito marcado com o Nevermind em 91 com o Saia Mês de Vim dos Meios no Smashing Pumpkins e depois a seguir em 95 o Saia o Melancholy e o Definite Sadness também do Smashing Pumpkins sai o Great Scape também nesse mesmo ano e sai este What's Story Morning Glory se eu gostei também muito do Great Scape se eu gostei também muito do Melancholy foram discos que eu ainda hoje guardo para a vida mas este especificamente fez-me procurar muita coisa para a frente do que iria surgir de 95 para a frente e fez-me procurar muita coisa do que isto ia para trás e que eu não conhecia portanto eu tive um crescimento musical muito próximo através do tudo que o meu pai me foi sempre ensinando e a minha mãe ao longo da vida onde acompanhei sempre muito os Beach Boys onde acompanhei muito os Beatles onde acompanhei muito Elvis Presley onde acompanhei muito os Bee Gees os Alicestes mas fui procurar muita coisa pós este What's Story e Morning Glory de coisas que à época não conhecia não conhecia portanto a importância que este disco teve para mim que certamente teve para muita gente por eles terem conseguido ter uma sonoridade deles mas ir buscar essas influências do que vem para trás eu por acaso não tive esse tipo de experiência com os Oasis não me fizeram ir buscar nada do passado nem me fizeram estar atento a coisas no futuro eu vivi a experiência dos Oasis por aquilo que eram os Oasis apenas e só uma banda que parecia mesmo que ia tomar conta do mundo parecia mesmo acabou por não ser assim por causa do famoso mercado americano mas tiveram algum pequeno impacto até quase que podiam ter quebrado o mercado americano eu penso que se não tivessem ainda lá batatado os Manos Gallagher a coisa podia ter acontecido mas não aconteceu mas ou seja eu vivi o fenómeno apenas e só fechado nessa redoma dos Oasis e dessa competição que havia com os Boller portanto vivi isso também com intensidade mas não digamos que os Oasis a mim não me influenciaram para nada gostei muito do rock dos Oasis especialmente isto é uma coisa que eu gosto muito é um disco que tem uma produção muito cheia muito elétrica é um disco monumental até o som é monumental enche qualquer espaço onde tu pagas este disco a tocar isso toma-te logo de assalto é logo uma conquista logo esse aspecto do disco é um disco cheio de confiança era aquilo que eu estava a falar é uma banda que estava pronta para tomar o mundo de assalto e isso percebe-se logo até na produção do disco e depois começa com o Hello que é uma faixa tipicamente de abertura nada de especial e eu já salto salto já para o embora goste muito do Rollo e Ditto mas até já falámos disto foi o famoso single da guerra com o Country House dos Blur eu salto já para o Wonder Walk e esta sim mostra a evolução do Noel Gallagher de um disco poet do primeiro álbum do Definitely Maybe para este o Wonder Walk já não é apenas uma rocalhada das oases já é uma música com outra sofisticação com uma composição muito diferente e foi um êxito mais estrondoso e é uma grande música sem dúvida sem dúvida mas aqui não esquecem antes de irmos até aqui à parte das músicas e até para mostrar o grau de importância que os oases tiveram mesmo enquanto vendas quando estamos a falar deste assalto ao mundo não podemos esquecer que por exemplo este disco sai a 2 de outubro de 95 portanto estamos no início das eras ainda do CD portanto ainda não havia aquela coisa estar tudo massificado ser fácil comprar como é hoje em dia sim 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 e os oases na primeira semana venderam 347 mil cópias só na primeira semana atingiu o 2º lugar dos mais vendidos da história nos Estados Unidos só ultrapassado pelo Michael Jackson e com o Beck portanto não estamos a falar do mais vendido naquela época estamos a falar do mais vendido da história de sempre do Reino Unido isso mostra a expectativa este disco teve 7 meses no top 3 ali em Rodona no 1º, 2º e 3º no Reino Unido portanto estamos a dizer que durante 7 meses eles mantiveram vendas constantes para se mantarem sempre no top 3 portanto vai no mercado musical que todos os meses lança grandes discos por isso estamos a falar de um crescimento brutal para uma banda que já vinha de facto um primeiro álbum que já tinha tido alguma repercussão mas de repente ou mesmo a guarda-salto eles deram essa indicação mas isso aconteceu e foi visível as vendas depois acabaram por representar isso mas pegando nas músicas estavas a falar por exemplo no caso do Hello eu acho que é uma boa abertura é uma boa abertura se a duvida mostra o que vem é logo oh lá estamos aqui com as nossas guitarras e com um som que vos vai tomar já de assalto e é uma grande abertura a música não é nada de especial mas é uma uma boa abertura de disco lá está acho que foi uma boa opção eu por acaso não comecei o meu sonho deste disco sabes como é que este disco começava para mim com o What's the story Morning Lord achas que começava ou esse aquela guitarra é assim que imagina este disco começava gosto de imaginar as suas próprias começas assim exato exato mas já lá vamos a essa eu só ainda ia no Wonderwall o Rollo Edit é uma ótima música mas o Rollo Edit é daquelas que dão um bocadinho razão à malta que fala dos Beatles porque tem ali um toquezinho das coisas mais rockeras dos Beatles digamos assim é uma grande música também o Wonderwall já está é um clássico é um clássico é um clássico e depois há muita gente que se divide aqui no dom do Peckin' Anger eu confesso que foi esta música porque eu quando ouvi o What's the story of Morning Glory ainda não conhecia o primeiro disco dos Oasis e a música o single que me fez ficar doido para poder comprar o disco foi essa recorde-me achei a música épica mais que o Wonderwall mais que o Wonderwall sim mais que o Wonderwall embora eu aprecio mais o Wonderwall hoje em dia do que propriamente nessa altura nessa altura gostava mais destas mais puxadas ou tão baladonas épicas como é o Don't Look Peckin' Anger eu adorei e lembro-me do videoclip que era completamente ridículo com uma piscina e os Gallagher a passear os Oaklings e os Oaklings o John Lennon não tinha pés na cabeça mas eu ficava fascinado a ver aquilo e ouvir aquilo adorava essa música adorava acho que na altura achava isto de uma obra prima pop rock e era quase um Let It Be ou um Wait You da outra vez pronto era isso que era para mim o Don't Look Peckin' Anger foi o grande chamariz para mim para este disco o que é que ele teve a maior baratinha logo no início é o Don't Look Peckin' Anger ou o Wonderwall ou a Rollie Ditt na realidade as nomes que eu tenho do Don't Look Peckin' Anger do Album em si era de nós os três no secundário e na altura a MTV ainda era MTV era um canal de música não é hoje que não é nada o mundo do Soul Music o Soul Music o The Age One que hoje existe o Viva as Wines e isto estava em tudo estava constantemente e eu lembro-me de nós lembro-me de vocês olhavam os CDs e toda a gente olhava com o CD e quem gostava de música era o nosso caso e pessoas com quem a gente ligava e de facto sim me faz lembrar esses velhos tempos saudosos é que toda a gente ouvir estas músicas isto estava em Portugal em Portugal na Cozulhar e aí passava na rádio passava na MTV até teve esse impacto era tu ligavas a televisão e estava a dar ou seja era de facto algo importante e que marcou me faz lembrar esses velhos tempos saudosos da secundária e que até nisso faz lembrar lá está a tal comparação que se faz com o Beatles é de facto essa Waze is Mania que existiu que de facto não ficou restrito àquele núcleo de música índia ou de música rock e ficou fechado naquilo mas passava de facto em todo o lado e em todas as rádios e acaba por chegar a toda a gente de uma forma de uma forma incrível exatamente agora mas estávamos a falar dos grandes êxitos mas por acaso as melhores músicas não sei se vocês concordam comigo as melhores músicas deste disco até nem foram singles nem temos aqui muitas músicas grandes músicas não foram singles mas também está aí uma que é sempre assaltei eu acho que só ouvi essa música inteira quando comprei o disco depois é o Cast No Shadow uma música dedicada ao Richard Ashcroft dos Verde eu acho que é até pela tonalidade de voz do 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 eu vou dizer uma coisa que eu já disse no outro dia no vídeo dos Bais as letras dos Oasis do meu é como se não tivesse lá nada é lá 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 se eu tivesse a dizer lá 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 era igual o que eu gosto dos Oasis é a sonoridade dos Oasis é aquelas guitarras aquela voz do Liam Gallagher que até podia estar a fazer lá 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 para mim era igual porque as letras não me dizem nada normalmente esta então não percebo o que é que ele está a cantar e depois a música é sempre igual aquilo parece que não tem refrão nunca gostei dessa música nunca mas é a única de resto gosto de todas as músicas eu gosto de todas eu não sou capaz de dizer não consigo entender essa música eu não saltaria nenhuma não saltaria nenhuma eu vou dizer depois tens a Hey Now o que é se não chega é os Oasis choninhas e mansos não gosto desse Oasis eu gosto muito da Hey Now também depois tens ali o One Title ali para fazer aqui o aqui uma passagem com as guitarradas ali a preparar a próxima música tem que destacar aqui depois a Signight Save uma grande música uma grande música com aquele eco Signight Save e uma versão elétrica tomar-te a sessão mais uma vez uma grande música muito elétrica também uma grande música essa também é muito bonito X-Electric e vou aqui fazer opá a malta por acaso não sei se no canal há muita gente que gosta gosta dos Oasis mas eu acredito que sim mas sei que há muitos fãs dos Oasis e há muita gente que gosta e não me diz e tem vergonha e já tem gente que já gostou e agora acha que não gosta mas quando voltar a ouvir o disco vocês voltam a gostar e vou dizer o seguinte não sei se o que é que vocês vão achar sobre isto a tua marca X-Electric é a música mais blur dos Oasis mais blur dos Oasis eu acho que é uma das mais brittles dos Oasis isso é mas também é um bom ponto mas como também é pop é muito pop eu acho que é mais eu considero sempre os blur um bocadinho mais pop que os Oasis embora os blur tenham coisas muito pesadas e depois vejam o caminho para onde os blur até foram depois aquilo que já falámos o blur blur aquele álbum que tem o som que tu aquilo é quase punk ou pior mas os blur peço desculpa os blur tem muita coisa pop pura e dura o country house por exemplo é pop e eu acho que isto para isso o Capaz está a fazer o Sam Might Sense era a coisa mais pop que este disco tem e nesse aspecto posso ver a semelhança mas isso quer dizer o que? estás a mandar um nome mental muito grande porque agora estou a pensar X-Electric Oasis parecido com Beatles mas tu estás a dizer que é parecido com o Blair logo o Blair também é parecido com o Beatles logo o Boys é parecido com o Beatles todas as vezes eeei mas tens na X-Electric de facto desse lado mais pop tens o lado mais ritmado nem tanto das guitarras mas o lado mais... até a voz do... é sempre uma voz mais divertida a própria voz do Liam é muito mais pacífica parece que não tem aquela... não é? não é? eu a cantar desculpa lá tento estar a cantar depois vamos para a Morning Glory aí já estamos a falar a sério já estamos a falar a sério isso é um maravilhão assim monstruoso de um? grande música sim senhora é uma música fantástica é uma das melhores músicas dos dois outro Untitled e depois passamos para um final épico 7 minutos e 27 não é? e grande final que é Champagne Supernova o gajo podia ser mais longa, não é? nós ouvimos aquilo mais tempo que teve o grande contributo de um gajo que era quase o padrinho deles que era o Paul Weller é verdade tocou o lead de guitarra nesta música fez coros também e é uma coisa absolutamente para encerrar um disco é uma coisa épica mesmo pá, que eu digo que o Champagne Supernova portanto é um hino dos Oasis pá, é que eu arrisco a dizer que é o hino dos anos 90, talvez é um grande hino dos anos 90 e é engraçado que é um podes ter razão mas é engraçado que é um hino um bocadinho obscuro porque como não foi single nós já falámos de outros hinos dos anos 90 por exemplo falámos do Common People isso foi um single e era que não demora muito menos tempo do que esta o Common People tem quase 6 minutos isto é 7 minutos e 27 então se formos mais para trás temos o Boheme no Reps e com 6 minutos e meio quase o 7 isto não foi single mas era a faixa que toda a gente gostava deste disco o disco era muito bom tudo bem mas esta pá, não há ninguém que não goste do 7 e mais e tem 7 minutos e 27 e tu não dás conta do tempo se a música continuasse tu estarias ali durante mais que é extremamente difícil é extremamente difícil de uma música segurar a atenção de uma pessoa durante 7 minutos e mais sabes aquela coisa que eu já vi eu não falei muito neles nos vídeos mas eu tenho uma teoria sobre coisas pop rock que nos impressionam põe no nosso pérola e na nossa pérola e na punta já falei algumas vezes isto é esta música tem um momento desses é para lá é aos 3 minutos e 44 é portanto a parte calma em que estamos a ouvir o mar está a parte calma é quando entra a eletricidade é aos 3 minutos e 44 que é o e veio o referão pela primeira vez é pá, que uma coisa absolutamente de pôr as minhas pernas e punta pronto, eu acho que é de facto um dos grandes índios dos 90 e agora vou dizer outra coisa um bocadinho chocante mas que acho que vocês até vão concordar e o Shep é o Supernova à Caba e os Oasis nunca mais tão brilhantes como esse ah sim é bom ele tem feito algumas coisas interessantes até no Be Here Now que é um disco muito mal amado mas que eu até acho que tem coisas interessantes mas este grau de genialidade nunca mais nunca mais lá foi eu acho que de facto foi este foi o Canto do Cisne eu acho que é o melhor disco dos Oasis este foi o Story of the Morning Glory e acaba-se cair com a melhor disco dos Oasis e se calhar acaba com a melhor música dos Oasis concordo se calhar fazem mesmo aqui o Canto do Cisne com esta o que é se não chego eu poderia não ter guardado eu gosto assim do Super Sonic Super Sonic também muito boa não, eu dou o primeiro disco há muitas músicas que eu gosto muito do primeiro disco mas lá está o primeiro disco também não é um disco tão coeso como este o primeiro disco vê-se que é aquele tipo de disco de uma banda que quer mostrar nós no primeiro disco vamos mostrar tudo o que temos de bom este não, este é um disco que foi pensado para conquistar o mundo mas tu antes começávamos a gravar falavas logo que a música que mais gostavas também era Champagne Supernova exato e acaba, acaba lembro de dizer não é eu e eu acredito quantas vezes já ouviste o Champagne Supernova para te tentares inspirar para qualquer coisa para... e para acaso é uma boa questão porque já há muito por acaso para ver um copo exato já há uma música e ela não pega há muito tempo e eu a fiquei com vontade até pelo menos estamos aqui fixa no minuto 3 minutos fixa no minuto 3 e 44 exato então ao ser assim o Odd Live está-me a dar razão quando eu digo que esta poderá ser um dos grandes hinos é, é sempre um dos anos 90 mas é um hino muito... é aquele hino que veio de mansinho e que de repente já lá foi ficando e de repente está lá olha exato de repente esteve no canto da sala muito tempo mas de repente já está tipo a ocupar daquilo tudo é verdade podes ter razão é o grande hino dos anos 90 pronto e apesar de eu não discordar a 100% porque não discordo que nós vemos aqui de facto influências de outras bandas e de outras épocas nos homens não digo que os Oasis vivem não inventaram o pobre não, não, não nem são uma banda tão inventiva como os goleiros por sério e não acho, mas também não acho que eles sejam tão colados que não tenham... porque há gente que diz mesmo isso eles basicamente o que fizeram é pegaram os Beatles e aceleraram e eles se acham ridículo eu não acho que eles foram lá mas claro que se notam as influências estão lá gostava que alguém que diz isso provasse por A mais B porque é que diz isso? mas as influências estão lá e isso é inegável e nós não podemos fugir porque é o que tu dizes não são uma banda propriamente que é tudo novo e reinventar uma roda isso não... fizeram, foi, pegaram coisas cheias de estilos e pegaram muito bem mas era um disco, era um disco independentemente de tudo do que se possa dizer a importância do disco que diz que está lá para quem gosta e para os haters acho que é fundamental na discografia de qualquer amante da música desta época e mesmo aqueles que não gostam do disco tiveram que o ouvir o que é que isto é? tiveram que o ouvir para dizer mal então teve que chamar a atenção e tiveram que agarrar no disco e tiveram que o ouvir para depois dizer assim isto é uma cópia dos Beatles mas portanto este disco acabou por cativar mesmo aqueles que já eram haters à partida e as pessoas tiveram que pegar nele e dar-lhe atenção portanto só por aí tem mais uma vez o mérito que os Oasis tiveram a fazer neste disco portanto que há coisas que mais fácilmente nós dizemos que não gostamos e nem sequer pegamos e que não aconteceu com o Out Story e Morning Glory portanto o que aconteceu com o Out Story e Morning Glory é que quem era contra o Out Story e Morning Glory tentava usar argumentos portanto teve que pegar nele, teve que o ouvir, teve que arranjar argumentos de parte portanto e aqui também deu valor a este disco e pronto e a mim, como eu estou a dizer, pessoalmente influenciou-me bastante por aquilo que eu já disse mas olha, não chegamos a falar de uma questão, eu penso que tu já ias concluir, agora não deixo não deixo, não deixo eu também sei a mesma coisa mas é só por uma razão já conclui mas diz-me uma coisa nós estivemos a falar no vídeo dos Blur, do Great Escape é uma crítica com bastante cinismo ao inglês que vive nos subúrbios ao inglês que vive da fachada, aos charmos man, aos estereotipos, tudo isso isto fala de quê? explica-me o problema que eu sempre tive com os OES é esse as letras do Noel Gallagher, parecem frases feitas que ele colou com o cusco é pá, e não me dizem nada as letras agora, gosto do William Gallagher a cantá-las, é pá, gosto mas é o que podia estar a dizer lá, ó lá do que é que tu tiras aí? nada, tiras bom rock and roll, só não é verdade só não, isso já é muito, se pensarem mas imagina assim o champion de supernova o que é isso? o que é o champion de supernova? mas se calhar o imaginário dele mas se calhar o imaginário dele o sim da Sky with Diamond no que é? olha, é bom que sim se calhar é o imaginário dele o que é o Yellow Submarine não temos que explicar é o imaginário dele, não é? é a musicalidade que ele tem dentro dele se calhar é a musicalidade que ele tem dentro dele e as letras e se calhar as experiências dele um pouco mais precisam de ser boas letras as experiências dele se calhar são revistas de alguma maneira, não sei mas concordo contigo não temos propriamente matemática que a gente guarde tudo aliás, não falámos disso nós ainda não falámos e aqui não falámos concordo contigo aqui falámos também, por exemplo no Difference Classes do Spell certo que isso é uma parte muito importante desses discos aqui não é aqui é a musicalidade mas que dá mais valor ainda dá se calhar mais valor ao que eles conseguiram fazer ao que eles conseguiram fazer porque vão ter as se há discos que tu tiras valor da escrita que ele tem da crítica social do impacto que teve à sua volta eles não precisaram dessas âncoras digamos assim para puxar pelo lixo não, o disco vale por outros motivos pela é pá pela pela conversança que há de roqueiros que vão tomar conta do apesar que eu já disse isto aqui mas agora eu não vou acabar agora vou dizer uma coisa apesar que e eu já disse isto aqui no outro vídeo se não estou a erro foi o nome dos Velvet Underground e este por acaso contraria um pouco isso que há uma coisa que eu gosto bastante nas bandas é a escrita que eles fazem e aquilo dizer-me algo e por acaso isto é verdade contraria um pouco porque pega só pela musicalidade mas chega-nos chega-nos é verdade é verdade acaba por ser suficiente para ser um grande disco então pronto e o que eu ia acabar só para dizer é que agora sim é para mim é um disco brilhante brilhante é um grande grande disco e volto a dizer apesar de não ser grande é pá claro que há bandas maiores que as Oasis não estou a pôr isso a esse patamar e não o vou pôr mas certamente daria sempre uma nota se tivesse a dar uma nota muito, muito, muito alta mas pela parte sentimental que também tem tanto o Hot Story isso também é importante não, alguma coisa porque a música acima de tudo pois também é sentimento e é é aquilo que nos diz não é só estarmos a falar e eu se não for tão longe nem dizer que acho o álbum brilhante um grande disco sim há uma coisa pelo menos que este álbum confirmou independentemente de tudo que os Oasis fizeram daí para a frente confirmou os Oasis como uma das grandes bandas britânicas isso já ninguém resistira porque tem este álbum para mostrar e eventualmente também o primeiro mas este este pelo impacto todo que teve e por ter se calhar até transformado a vida de alguém como tu português que vive no interior de Portugal só por isso este álbum já tem um valor tem carteira feita uma muito mais gente de certeza no Laos na irlandês é verdade quando houve a vida de um jovem irlandês para sempre é, nós tocámos muitas músicas deste álbum é verdade muitas vezes tocámos essas músicas aliás os Oasis era grande parte até tocamos mais do Beers não eram mais fáceis de tocar porque eram mais fraquitas traduzamente tocámos algumas daqui tocámos algumas daqui o Wonderworld estava lá não sei não sei Don't You Back In Anger More The Body essas cassetes sem ver essa que são pelo tipo não ninguém quer ver isso não ninguém quer ver isso Secrets pronto por isso eu estou muito contente por termos falado nisto isto isto vocês querem acrescentar alguma coisa ou foi tão importante sobre a mim não foi de facto um marco é um dos marcos musicais dos anos não vem sem dúvida alguma a mim faz lembrar isso faz lembrar também o fim da MTV a imagem que eu tenho a última imagem que eu tenho da MTV lá está é que usa o Asis Pixis e agora já vejo pouco a televisão quando liga a televisão mas olha se quiseres ver reality shows tu tens lá 150 é isso e os anos 90 trouxeram-nos muitos discos eu falei há pouco de alguns que de alguma forma me marcaram e para ligar a este What's the story Morning Glory também me marcou da mesma maneira por isso é que falei no Nevermind que nos ensinou no início dos anos 90 marcou-me bastante o Melancholy porque de repente saia um álbum duplo pá que aquela de uma banda rock and roll à série mas com cheias de épicos lá no Tindosomei que me marcou-me bastante olha que é um disco que eu ouve algumas experiências com este não é musicalmente mas nesse nível se mexe um canto ainda tem que me apresentar a dizer agora vamos nós tomar conta do mundo concordo contigo é um disco cheio de outra maneira mas concordo contigo e depois este What's the story Morning Glory exatamente por esse sentido porque também tiveste isso que nos iria no Nevermind sim 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 para eles não o pretendessem mas o disco quase tomou uma mudação por isso é isto o nosso café concerto do dia de hoje What's the story Morning Glory como já vimos importante para cada um de nós à sua maneira e a malta preconceituosa com os oases digam lá tem coisas muito boas este disco é verdade e tem o Cass No Shadow mas o resto é muito o resto é tudo ótimo pronto e fica aqui então mais um disco da vertente Brie Pop que nós falámos que iríamos trazer aqui fica mais os principais expoentes eu penso que já trouxemos aqui vai discos muito importantes três muito fortes discos muito fortes e que tiveram um impacto tremendo na altura é verdade portanto e fica também o café concerto de hoje voltamos na terça então com mais algumas sugestões e em breve com aí muitas novidades novidades muito importantes interessantes coisas muito importantes a surgir portanto então muito obrigado Bruno muito obrigado muito obrigado um abraço até a próxima